Vencerás Emmanuel por Chico Xavier Persiste mais um tanto. Não cultive pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece a sugestão do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te engastaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se faça a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando. Serve sem apego e assim vencerás. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes.